A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O papai está desfumando, o Tiago. O teu pai está fumando de verdade. Você tem só comida andando aqui. Filma a Arajuama também, na praia de Arajuama. Isso aqui tem que ficar registrado, mostrar que isso é coisa do... O mau trabalho do INAMP, o que está acontecendo aí. Nosso INPS está falido. Funcionário do INPS desse jeito, assim, largado desse jeito. Mal assistido, mal cuidado, entendeu? Deu com febre de 63 por... 63 graus, né? Seu filho é 60 graus? É, 63. 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 Isso numa perna só, lá. Ai, meu Deus. Tá bom, Jéssica, ficou bom. O que? Perdeu, perdeu. O novo que é bom. O novo que é bom. Ah, não. Que murene aqui, não é murene. É só por... Olha aqui. Não, murene. Eles só porraram. Olha aqui, ó. Não, murene. É só porraram. É uma roça. Mas como é que vai esse, não? Não, murene. Que que tem, puta. Que que já vamos... Só por um milhão de mim, um milhão de terra. Bom. Tá panela, Jóel? Que isso? Vítico, olha aí, cara. Vícadei. Nem doente, murene. Não, murene. Tomou banho. Tomou banho, né, minha. Ô, mãe, cadê aquele garzacão, deixando? Vinha dar água, pô. Vinha dar água, pô. Vinha também, amor. Vão dar lá pro seu saco! Pra lá e pra cá, viu? Calma, seu transeiro. Tomou uma beza, eu passei hoje em 1.200 da tarde, agora há pouco. Mãe! Ela não sabe se ele está bem? Ele está bem, se está na escada ou não. Ele parece o quê? Mãe! Para! Mãe! 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 Eu vou até encostar aqui. Você acabou de passar. Você acabou de passar. Você acabou de passar. Eu não tenho certeza. Olha o meu rio! O seu cabelo melhorou o cabelo hoje. Está melhor. Está com as cabeças. Está assim porque está com dor de cabeça. O cabelo. Olha lá. Não pode correr, está vendo? Tira o meu rato! Tira o meu rato! Mãe! É! Tira a máquina, vai ficar mais bonita. Tira a máquina, vai ficar mais bonita. Tira a máquina, vai ficar mais bonita. O batilho! Jesus querido, toma em suas mãos, ó grande Deus, entra, meu Senhor da glória, Jesus amado, com a minha filha, meu Senhor, entra, meu Deus, meu Pai, naquela sala de audiência, Jesus amado, nós sabemos, Senhor, que Tu entraste sozinho, Tu entraste sozinho, Senhor Jesus, salvador, bendito, naquela sala de audiência, meu Deus, Deus santo, diante de Pôncio Pilatos, meu Senhor Jesus, mas Tu, Senhor, Tu és o poderoso e eterno Deus, ó Deus, nós sabemos, Senhor, que Tu só sairias dali vitorioso, salvador, amado, minha filha, Senhor, necessita da Tua santa presença, ó Deus, entra, meu Senhor, entra, meu Senhor, Jesus querido, entra, meu Deus, meu Pai, salvador, amado, juntamente com a Tua serva ali, Jesus, toma aquele magistrado ali em Tuas mãos, ó grande Deus, Deus santo, aqueles que vão acusar, Senhor, toma em Tuas mãos, Jesus, põe nas Suas bocas, meu Senhor, põe, meu Deus, a Tua palavra, Jesus, põe nas Tuas bocas, Senhor, seja de que lado for, Senhor, seja defesa, seja acusação, seja aquele que vai julgar, ó grande Deus, sejam Tuas, meu Senhor, Deus santo, a palavra de cada boca ali, contanto, ó Deus, que nós pedimos, que Tu te levantes, meu Senhor, da glória, levanta-te, ó Deus, a favor da minha filha, concede, meu Senhor, que ela saia dali, Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome, assim, ó Deus, abençoa cada um que aqui se encontra, enche-nos da Tua graça, aqueles que já foram, Senhor, esteja com eles ali, e a nós, meu Deus, que ainda vamos, vai conosco, Jesus, pica com os que ficam, é o que eu roubo, o que eu suplico, meu Deus, Senhor, da glória, em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. 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 Valeu, cachorrão. Que foi, Cavana? Olhei, ó, vamos, galera. Aqui, Joveto, aí, olha para o tio Zenza, olha. Aí, tio. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.